A roxadeira do Brasil! Vai! Se tu quiser, posso te levar pra casa Vai fumar um drobó, vai ficar muito lombrada Vai beber cachaça, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, em plena madrugada Eu posso ativar, o seu bando safada, é Bebê, eu sei que tu é banqueada Mas ver tu deixa alucinada Acabo com a tua raça Ativa o teu modo safada Bebê, eu sei que tu é banqueada Mas eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Ativa o teu modo safada Puxa o soro, gira o beba, repeta de novo Segue o foco, o rei da cacibinha, olha só Melhor bando do Brasil! Bora embaixo dos preguiçetas! Ei, que balanço dos anos do sol! Vai, gente, fala! Bom dia, princesa! Por favor, você vir na glópe Todo o seu desejo realiza, a fita é forte Mas quem é o dono da banda? Nós é novinho, é de boa, é quebrada Cortando foto, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é muito magra Se tu quiser, posso te levar pra casa Tu vai fumar um drobó, vai ficar tudo lombado Tu vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, em plena madrugada Eu posso ativar o teu modo safada Bebê, eu sei que tu é banqueada Vou te deixar alucinada Acabo com a tua raça Eu posso ativar o teu modo safada Bebê, eu sei que tu é banqueada Vou te deixar alucinada Acabo com a tua raça Ativo o teu modo safada É Mas é o bicho é o mesmo E depois de dois tadalas nos peitos, rapaz Cê é o rei da caçominha, rapaz Agora pra outra